E aí jovens, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o projeto de obra rural Sem muita enrolação, eu quero descobrir do que se trata junto com vocês O jogo acabou de atualizar, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 3 Não sei nem quando eu vou postar, mas eu tô gravando hoje dia 3 E hoje, logo de manhãzinha, foi quando saiu aí essa atualização do projeto de obra rural Eu ainda não sei muito sobre esse minigame, sobre tudo isso daqui Eu nem fiz o tutorial ainda Eu já fiz dois vídeos no canal falando sobre isso daqui Eu vou tá deixando aí embaixo na descrição Esse vídeo aqui não vai ser um tutorial, longe disso Porque eu ainda não sei do que se trata Eu ainda não sei brincar disso daqui, eu não sei como faz as coisas Eu vou aprender, eu vou ter a minha primeira impressão junto com vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá, sem muita enrolação Eu sei que eu tenho que falar com a vovó pra começar, pra fazer o tutorial Então, bora lá! Olá, pessoa aleatória passeando pela minha fazenda Por acaso você sabe o que se faz com um ou dois feijões? Eu não sei, moça, me explica aí Espere aí, isso é uma musiquinha, não é? Acho que já ouvi antes Um, dois feijões com boi Hum, tá, porra, que merda é essa? Quase isso, pelo menos suas unhas parecem um pouco sujas de terra Você serve Servo pra quê? Peraí No que é que eu estou me metendo? Você é oficialmente o meu sócio aqui na fazenda Agora vá trabalhar, rapaz O que foi que acabou de acontecer? Confia em mim Vai ser bom pra você E você pode começar pegando o velho Yak Ou Jack Eu li errado Sim, o velho... Ah, o Jack é um Yak Eu foda-se Então, dá no mesmo Sim, o velho Yak nos fundos Barroando no cercado de criação Pegue-o e traga-o para mim Ok Vamos lá, pegar o Jack O Jack está caminhando por aqui Mano, tem muita gente participando disso daqui, cara Tá todo mundo no hype do bagulho Vamos lá Pegamos o Jack Yak Beleza, é isso aí Traga-o para a vovó Vamos lá Devolvê-lo para a nossa querida vovó Como é que é o nome dela? Argilena Ok, belo nome Belo nome Minha filha vai ter esse nome um dia E, enfim Calma Eu acho que eu tenho que usar nela, talvez Ah não É porque eu cliquei no cachorro Ahn Você quem diz? Eu não sei, pô Você que está me passando tutorial Como é que eu vou te falar O que é que é para fazer? Oxi Olá, velho Jack O Yak Hora de ganhar seu sustento Vou sentir sua falta pequenino Mas vai ser o melhor para você Espere O que está acontecendo com o Jack? Só estou me despedindo É sempre a pior parte É difícil não se apegar aos animais que você cria Mas você acaba se acostumando Mas precisamos vendê-lo Caso contrário, não teremos feijões para reparar este lugar, não é? Exatamente Vendê-lo? Eu achei que você queria machucá-lo Não, jamais Tenho respeito todos os animais da fazenda O lema é tratá-los com amor e encontrar bons lares para eles Por exemplo Está vendo aquele homem de chapéu engraçado perto do poço? O Presleek Vá lá, veja o que consegue arrancar dele Qualquer coisa serve a essa altura Volte com o Yak a menos Mas com alguns feijões a mais Ok Vamos falar com o NPC comerciante aqui de Yaks A vova finalmente cedeu Ela vai me deixar comprar o Jack? Estou pedindo há tempos Cedeu sim Quanto você pode me dar por ele? Ela mencionou uns feijões Feijões? Nossa, eu estava pensando em umas centenas de moedas de ouro ou algo assim Mas se tudo que ela quer são feijões, eu tenho vários deles Deixe-me ver Eu tenho 1, 2, 3, 500 Tenho 500 feijões É o suficiente? Eu acredito que sim Mas o boneco disse que não faz ideia A vovó disse para aceitar o que quer que você quisesse pagar Então, vendido, o Jack é seu Incrível Você não sabe o quanto isso significa para mim Preciso ir, mas voltarei para pegar mais Yaks em breve Ok? Vendemos o nosso Yaks Jack E ganhamos 500 feijões Agora que vai começar tudo Vamos ver Bom, o gravador de novo Deu um pequeno probleminha Não sei o que aconteceu Mas vocês não perderam muita coisa Eu simplesmente conversei com a vovó E disse que eu tinha vendido o Yaks por 500 feijões Ela disse que não era uma fortuna muito grande Mas que já dava para começar E aí foi quando eu vi que não estava gravando Coloquei para gravar de novo E estamos aqui Vamos falar com ela Vocês podem ver que meus feijões já estão aqui No meu porta-níqueis Sempre que quiser ver quantos feijões eu tenho Basta clicar aqui no ícone de nota Que eles vão aparecer aqui no cantinho Então vamos continuar falando com ela Vamos ver o que vai acontecer E bora lá Porque acho que a gente ainda está no tutorial Vamos ver Agora vamos usar a nossa nova fortuna Essa fazenda já teve seu auge Até que aquela praga nos assolou E o rei me obrigou a bater todos os meus rebanhos Ao longo dos anos Fui forçado a vender as minhas terras para me sustentar E olha que os compradores nem as usavam Mas estou sentindo que o mercado está melhorando Para a venda de animais Então vamos reivindicar a posse E capitalizar em cima disso Primeiro Vamos precisar comprar de volta A escritura de um desses velhos cercados De animais Além do que Vamos precisar de uns coelhinhos Para começar o nosso novo empreendimento Um macho e uma fêmea Esses feijões que temos devem bastar Vamos dar uma olhada no mercado do produtor Ok Temos que comprar o nosso cercado pequeno então Vamos comprar a escritura e o material Confirmamos E será que eu já compro a coelho? Vamos comprar os dois coelhos então Uma fêmea E um macho Beleza Temos os dois Vamos ver o que é isso aqui Será que eu tenho que usar no cercado? Tá Vamos falar com ela só para não fazer merda e cagar o bagulho Excelente Agora tudo o que temos que fazer é verificar esses dois coelhos E construir um cercado para eles Como eu faço isso? Para verificar os coelhos você só tem que Você sabe virá-los de barriga para cima e assoprar Depois procure pelo velho ia iaô É entendi Entendi Veja só Basta clicar neles Entende? E depois que eu verificar os coelhos Como eu posso construir um cercado? É isso que eu queria saber Isso é fácil Conserte um dos dois cercados pequenos perto da magnetita É só escolher qual Ok Acho que aquele kit de cercado para animais pequenos Que você comprou no mercado do produtor Dá para o gasto Quando você construir o cercado e verificar os coelhos Coloque-os no cercado e volte aqui Ok Vamos lá então Vamos construir o cercado Vamos construir o daqui Deseja construir? Sim Construímos o nosso cercadito Agora vamos verificar os coelhos Verifique o animal para revelar suas estatísticas e características Ele não será mais agrupável no banco Ok Entendi Vamos ver Obtenha informações Coelho marrom comum Essa daqui é a fada Raça coelho marrom comum É a fêmea Tipo de cercado Pequeno Peso 41 gramas Velocidade 101 Galopadas Atratividade 13 pintinhas Ok E ele é robusto Vamos ver o macho agora O nome dele é nevoso Ele é da raça de um coelho marrom comum também Tipo de cercado Pequeno Peso 42 gramas Velocidade 121 galopadas E atratividade 34 pintinhas E a sua característica é viril Bacana Vamos adicioná-los então ao nosso bagulhinho Temos a fada E temos o nevoso Ah ok Clica aí E adiciona É isso mesmo Adicionar Ok Já estamos ali dentro Agora eles vão acasalar E darão pequenos filhotinhos para nós É isso Ó Estão os dois aqui ó Esse daqui é o nevoso Ah olha só que interessante Vamos ver Aqui está o nevoso Com todas as suas características Eu tenho a opção de removê-lo E de curar doença Tá Essa seta do lado é simplesmente Ó Calma Tá dando a opção de curar doença No nevoso E na fada não Então provavelmente será que o nevoso já está doente Vamos clicar aqui para ver o que acontece Conferir a cabeça Você examina a cabeça do animal O animal espirra em sua cara É normal Conferir os olhos Eles estão um pouco avermelhados Conferir pernas e pés Os pés do animal estão muito suados Isso é normal? Não sei Conferir o estômago Parece que o animal tem náuseas Ok Administrar tratamento Tratamento para gripe Tratamento para nariz seco Tratamento de maldição Tratamento para rangido ósseo E tratamento para tosse confusa Puts cara Eu vou colocar no gripe Só porque ele espirrou na minha cara Eu sei que não faz sentido Mas Eu acho que não é nenhuma dessas outras opções Não faz sentido Se for eu errei E o animal já vai morrer em 2 minutos de jogo Mas Ah o animal está curado Ok Curamos o nosso nevoso então A fada está doente? Não Bacana Gostei mano dessa mecânica Gostei gostei Bem divertido Adicionar e remover Tá Não temos como fazer mais nada Então está todo mundo bem? Dá para mim entrar aqui no cercado? Vamos só dar uma olhada vai Ok Nada demais Ah não Mas na verdade tem um negócio diferente aqui Vamos ver É o comedouro Papa de sementes Ah Não sei do que se trata Mas tem várias outras sementes também Cara Olha só que interessante Será que eu posso pegar Sei lá Semente de batatas Que eu tenho no meu banco Trazer até aqui Colocar nesse coxo Para virar comida para eles Se for É interessante mano Bacana Ó Tem várias sementes Essa daqui Eu confesso que eu não sei do que se trata Mano Nunca vi esse item na minha vida Mas esses outros aqui É tudo semente Que tipo Que já tem no banco Que já tem no jogo Quer dizer Eu não sei se tipo Se são sementes que eu tenho que comprar Aqui de dentro E colocar para eles comerem Ou se eu pegar sementes que eu tenho no meu banco E trazer aqui Eu também vou conseguir Daqui a pouco eu vou testar E digo para vocês E deixa só ver Porque tem semente Ah Eu tenho várias fontes de comida Que eu posso colocar para eles Olha só que interessante Ah Bacana Velho Posso colocar de tudo Ó Posso colocar carne Peixe Provavelmente isso daqui Depende do animal Que a gente está criando Tipo se a gente estiver criando Dragão por exemplo A gente tem que alimentar eles Com carne Se a gente estiver criando Sei lá Coelho Algum legume Alguma fruta Qualquer coisa assim do tipo Interessante cara Bacana Bacana Mas vamos voltar a falar com a vovó Acho que agora já não tem mais nada Para verificar aqui dentro Vamos lá Vamos dar continuidade Tem mais coisa para fazer Bora lá Aí ó Exatamente Não se esqueça de dar a eles Um pouco de comida É a melhor forma de manter Seus animais saudáveis E felizes O que os torna mais propensos A procriarem Como alimento meus animais? Você pode interagir com comedouros Para ver as comidas Que estão em cada categoria Você pode fazer isso De fora de um cercado Ou você pode subir os degraus E entrar em cada cercado Para fazer isso Foi o que a gente acabou de fazer Você verá que os alimentos São agrupados em categorias E cada animal Só comerá certas categorias De alimentos Por exemplo Seus coelhos comerão Qualquer fruta Legumes Ou flor Foi o que eu acabei de falar Véia Porém Se um comedouro Contiver algumas frutas Você não poderá misturar Comidas de outra categoria Primeiro você terá que se livrar Das frutas Ou então Faça Papa de frutas Os coelhos Adoram O que é isso que ela me deu É são papas de frutas Ok Vamos voltar lá E vamos colocar isso daqui No comedouro Encher Comedouro E Papa de frutas Colocamos 5 Olha só Bacana Eu achei que ia dar A animaçãozinha deles Verem comer Ou está acontecendo Não sei Não sei Desculpa Sai da sua frente Ah ele já está passeando mesmo Beleza Vamos dar uma última conferida Ver se ninguém está doente Nevoso não É eu estou bem lagado Fadinha também não Vamos voltar a falar com a vovó então E agora Agora esperamos Esperamos o que Bom Precisamos que esses coelhos Cheguem a idade adulta Assim poderemos usá-los Para procriar mais coelhos E coelhos são iguais a dinheiros Quanto tempo isso vai levar Ora Você pode voltar Em cerca de 27 minutos Ou Conheça um jeito de matar Algum tempo se você preferir Sim Claro que eu quero Deseja acelerar o tempo Até os coelhos crescerem Obviamente Ok O tempo voa Quando a gente se diverte Foi muito mais divertido Do que eu esperava Ih rapaz O que esses dois estavam fazendo Para passar 27 minutos Assim voando Eu não sei Eu não sei O lugar já está bem melhor Mas e agora Agora fazemos filhotes Eita Removam os dois coelhos Do cercado pequeno E tragam-os para mim Ok Ah eles já estão adultos Olha só Passaram-se 27 minutos E ambos estão adultos Que isso Ah será que é o pet De alguém que está lá dentro Bugado Ah tá Fã que tem um Grim Ah o bugadaço ali Ok Mas vamos lá Pegamos os dois coelhos Vamos devolvê-los Para a nossa vovó Ótimo Agora leve-os de volta E coloque-os no cercado de criação E não se esqueça De colocar um pouco de comida No comedouro do cercado de criação Primeiro os coelhos Depois as comidas Um coelho alimentado É um coelho saudável E um coelho saudável É um coelho feliz Um coelho feliz É um coelho brincalhão E um coelho brincalhão É um foda-se Eu ia dizer fértil Volte quando tiver concluído Sua tarefa Vamos lá então Onde que está o cercado de criação Tá aqui em cima Ok Porra Checaram animais Ah tá Vamos adicioná-los O nervoso E também A fadinha Ok Ambos estão aqui dentro Vamos usar as papas de frutas No comedouro Ah Quero colocar cinco Foi o que a vovó me deu E Beleza Agora deixa eles aí Daqui a pouco eles cruzam E dão filhotinhos pra nós Vamos lá Volta a falar com a vovó então Coelhos colocados no cercado de criação E agora Basta esperar Deixa os dois coelhos no cercado de criação E em breve teremos um novo coelhinho A não ser que Ah Deseja acelerar Vamos lá Melhor do que esperar 27 minutos E Conseguiu ser mais rápido que da última vez Sim Mas continuou sendo divertido Vá lá Ver se temos um coelhinho E volte aqui Bora lá conferir Nevoso Fada E Max Olha só mano Que legal Vamos Eu tenho que removê-los Ou só Verificar e voltar a falar com ela Acho que sim Vamos remover ainda não Vamos falar com ela Eu quero fazer o tutorial Pelo menos direitinho Porque depois Quando a gente já estiver livre Tipo Fica mais fácil de entender Como funciona tudo Isso daqui Tá ligado Então Vamos fazer com calma O tutorial Depois a gente explora mais Aí todas as funcionalidades Da fazenda Vamos com calma Parabéns Agora você é o pai orgulhoso De um coelhinho saltitante Esta fazenda toda Só quer saber de coelhos Claro que não Eles só são o começo Mas o que eu faço com eles Aquele comprador Que tirou o velho Jack Da nossas mãos Tenho certeza que ele vai espalhar Para todo mundo Que reabrimos para negócios Então continue a criação E a venda Que muito em breve Estaremos nadando em feijões Na verdade Preciso de coelhos Olha só Já temos um comprador De coelhos Antes de vender coelhos Para Mif Talvez você queira Me consultar Tem algumas dicas Que vão nos ajudar A otimizar Nossos fluxos de feijões Além disso Pergunte-me sobre O mercado do produtor Ele também vende Outros animais Galinhas, ovelhas, vacas Além de cercados maiores Para criá-los E quem sabe Quais outros animais Você pode descobrir Nesse mundão Para criar aqui na fazenda O céu é o limite Se tiver outras perguntas Basta me procurar E concluímos aí O tutorial Da nossa fazendinha Do nosso projeto De obra rural E agora estamos livres Para plantar o que a gente quiser Para cultivar o animal Que a gente quiser Então Vamos lá cara Vamos falar com esse NPC aqui Vamos ver se ela já está pronta Para comprar nossos coelhinhos Bom O que eu pensei em fazer Aqui pessoal Foi o seguinte Eu retirei o Max Que está pequenininho Ele ainda está como criança Porque esse cercado aqui Ele é simplesmente Para criação Ou seja Eu tenho que deixar casais aqui Que vão procriar Porém Eu vou pegar o Max E vou colocá-lo Naquele canteiro lá Para ele simplesmente crescer Sabe Para ele atingir a fase Ou adolescente Ou adulta E eu vou esperar Que esses dois Gerem outro filhote Assim que tiver gerado Outro filhote Eu removo Um deles E depois vendo Para o comerciante Porque o problema aqui É que se eu tirar O nervoso Ou tirar a fada E vender Só um Não vai conseguir procriar Obviamente Então eu preciso de dois coelhos Para gerar Mais um Então se eu vender um dos dois Eu não vou conseguir mais coelhos Ou talvez Eu possa vender O nervoso E aí eu coloco o Max Para crescer Quando ele estiver no adulto Eu tiro ele do outro criado Trago ele para cá E aí Ele vai procriar Com a fada Talvez seja isso Talvez seja a melhor opção Eu não sei direito Cara Eu tenho que explorar Várias opções Aqui Vamos ver Eu tirei o nervoso Vamos ver se eu consigo vender ele Para o comerciante E aí vamos ver O que eu faço com o Max Ela está pedindo Se eu gostaria de vender o Max Por seis feijões Eu não gostaria de vender o Max Mas o nervoso Eu gostaria Porque o nervoso já está adulto Daqui a pouco ele está idoso E eu acho que é melhor vender Enquanto está adulto Do que esperar ele ficar idoso Para depois vender Então vamos tentar vender Deixe-me ver quais outros animais eu tenho Não Eu não quero vender o Max não O que eu vou fazer Colocar o Max Nesse curral aqui Nesse cercado E vou deixar ele pegar Um pouquinho mais de idade Assim que ele crescer um pouco mais Aí ó Assim que ele crescer um pouco mais E tiver maior Eu trago ele E coloco lá naquele canteiro De criação Para gerar mais filhotes ainda Eu vou tentar comprar Um ovo de galinha Agora Eu posso comprar dois Eu vou comprar dois Eu não sei se Tipo Sempre vai vir uma galinha Macho Um galo E uma galinha Fêmea Para procriar Ou se tem chance De vir dois galos Ou duas galinhas Eu não sei E vamos comprar Mais um curral Também Vamos comprar um curral Vamos comprar um curral Médio Porque aí Depois que eu comprar Um curral médio Vai liberar esses outros animais Aqui Como vocês podem ver Ó Vamos comprar de uma vez Uma ovelha Fêmea E uma ovelha Macho Beleza Eu tenho um curral Médio Aqui Aqui é médio Não Aqui é grande Aqui é médio Beleza Ah mas eu tenho que Comprar o Ah eu preciso do Do kit De construir Ou eu posso conseguir Esses itens aqui também Bom bora lá então Peguei tudo que eu precisava Para arrumar aqui Os cercados Vamos construir primeiro O médio Eu precisava de 15 Tábuas de teca E alguns pregos De mitril Eu acabei fazendo Pregos rúnicos mesmo Porque era o que eu tinha Lá no meu banco E Beleza Já construímos o cercado médio E eu comprei também Eu acho que eu não mostrei Para vocês Mas deixa eu mostrar aqui Eu comprei essa outra Escritura Para o cercado pequeno Então eu posso fazer Um segundo cercado pequeno Também Vamos lá Eu trouxe tábuas No meu IAC Eu tenho que retirar dele aqui Retira as 10 tábuas E Podemos construir aqui O nosso cercado Pequeno Nosso segundo cercado Pequeno E Beleza Aí agora se eu não me engano As galinhas a gente cria Nos cercados pequenos E as ovelhas Só podem ser colocadas No médio Ah eu tenho uma galinha Branca comum E um galo Ok Vamos adicionar A Dolores E também O Sandro Ok Deixa eles dois aí Que eles vão se cruzar E o nosso Max Já virou Um adolescente É O nosso Max Tá adolescente Vamos pegar o nosso XP Por ele ter crescido Beleza Não tá com doença Nem nada Ok Deixa ele aí um pouco mais Quando tiver na fase adulta A gente coloca ele lá Para cruzar Com a fada E agora vamos colocar Nossas ovelhas Aqui também Vamos pegar as características Delas E temos uma ovelha branca Com a característica De mesquinho O que significa Mesquinho Esse animal Não é tão generoso Com materiais coletados E também temos O carneiro Branco Carneiro branco Carneiro branco Tem sorte grande Esse animal Vale mais feijões Quando é Vendidos Ok Vamos colocá-los aqui Vamos colocar Stacy E o Como que é o nome? Molho de menta Belo nome Jovem Belo nome Eles estão aqui dentro Eu trouxe também Alguns morangos Eu não sei se eu vou conseguir Colocar morango Para todos os animais Eu não sei o que uma ovelha come Vamos tentar Vamos ver se eu consigo Colocar morangos Aqui para elas Posso Posso Beleza Colocamos 20 morangos E agora eu tenho que buscar Mais morangos Então para colocar Para as galinhas E também para os coelhos Se é que galinha Eu acho que não vai comer morango Não Mas vamos lá no banco Pegar um pouco mais Olha Trouxe várias coisas Justamente para fazer Um teste Vamos lá Trouxe melancia Abacaxi Semente Um monte de parada Vamos ver aqui nas galinhas O que eu consigo colocar Para elas comerem Ah fruta pode Fruta pode Então beleza Vamos colocar 10 melancias E 10 abacaxis Ok Vamos colocar esses morangos Que estão aqui na bag também Vai Vamos deixar as galinhas Banturrada de comida Beleza Aí eu trouxe um yak Full De morango Vamos colocar um pouco De morango aqui Para o max E aí depois a gente leva Um pouco de comida Lá para cima também Para a fada Que está sendo Está lá no curral De criação Aham Vamos colocar o resto De morango Que a gente trouxe E beleza Um problema pessoal A nossa fada Ela já ficou idosa Eu não sei se nessa fase Ela ainda pro cria O que é um problema Porque se eu vender ela Eu só vou ter Um coelho a mais E com um coelho só Eu não consigo fazer nada Tá ligado Então Eu precisarei de no mínimo Dois coelhos Para tipo Sempre Ter uma criação Sabe Para sempre Deixa dois Cria um Aí pega esse um Coloca para ficar adulto Traz Volta Entenderam Mas Eu não sei Aí pessoal Dei uma pausinha Fui fazer algumas coisas Acabei de voltar Para o game Olha só O nosso Max Já está Na fase adulta Então eu vou pegar O XP da produção E vou removê-lo daqui Não está dando Ok Removemos E as nossas galinhas Já viraram pintinhos Vamos ver como eles estão Vou pegar o XP Da reprodução 250 XP desse 250 XP desse Ambos estão filhotes ainda E beleza Vamos deixar eles aqui Por enquanto Ó A ovelha Stacy Já está adolescente Pega o XP E o molho de pimenta Que é o macho Também está adolescente Beleza Vamos deixá-los por aqui Olha só Esterco verde Vamos dar uma olhada nisso Isso aqui é novo Para nós 120 XP Caraca Mais 120 É Subiu 3 vezes 120 E o daqui Será que a gente Precisaria estar Com algum tipo De balde Na bag E aí a gente Encheria eles Com esterco E faria super Adubo Talvez Pode ser que sim Tem que testar Depois Aí ó Acabou Durou bastante Até Ó A nossa fada Já está adulta Eu acho Que ela não vai Mais procriar Mas vamos colocar O Max aqui Do mesmo jeito Vamos ver o que Vai acontecer Se passar alguns minutos E nada acontecer Eu vendo os dois E aí depois Eu me viro Para arrumar Outro par de coelho Deve ter como conseguir Cara Tranquilo Vou dar uma olhada Nisso daí E falo para vocês E bom pessoal Olha só que interessante Aqui a gente tem Um diário de criação De animais Aqui a gente tem Um diário de coelho Galinha Chinchon Povelha Aranha Zigomita Vaca Iaque E dragões Tudo isso a gente tem Para poder criar Aqui na nossa fazenda Porém No mercado da vovó A gente tem a opção De comprar apenas Três animais Que são as galinhas As ovelhas E as vacas Esses outros animais Esses vários outros animais A gente vai conseguir Ou upando alguma habilidade Ou enquanto a gente faz Coisas aleatórias Pelo Runescape Ou matando Falando aqui com ela Deixa eu mostrar para vocês E vindo aqui nessa opção Como faço para obter animais Ela vai explicar Que vaca Ovelha E galinha A gente compra Aqui mesmo na fazenda Na lojinha Aqui do produtor Mas os outros animais A gente vai ter que conseguir Fazendo coisas aleatórias Alguns animais você vai obter Nas habilidades gerais Outros você pode encontrar Acidentalmente Para os mais assustadores Esse daqui eu acredito Que sejam os dragões Você precisará Usar uma armadura E começar a matança Ou seja Acho que matando dragões A gente vai conseguir Ou algum filhote Ou algum tipo de ovo De dragão E aí depois a gente Traz eles para cá E aí passa a criar Esses animais Então acredito Que seja isso Ela também diz Que a gente pode trocar Com outros fazendeiros A gente não pode comprar Animais do mercado geral Mas a gente pode negociar Com outros produtores Aqui da fazenda Então o que eu vou fazer É um teste Eu não sei se é assim mesmo Mas eu vou pegar Alguma armadura qualquer E vou matar alguns dragões E vou ver o que acontece Cara Eu vou matar Sei lá Passar uns 20 minutos Matando dragão E vou ver Se eu vou conseguir Algum tipo de filhote Ou não E aí depois eu mostro Para vocês Porque pode nem ser Que seja assim Mas eu não sei É tudo muito recente Tudo muito novo Ainda não tem um guia Não tem uma wiki Não tem nada Vamos tentar Vamos explorar Isso daqui E bom pessoal Eu estava dando uma olhada Aqui no Google Para ver se já tinha Alguma wiki Ou algum guia gringo Qualquer coisa assim Dando algumas dicas Sobre o que fazer Dentro da fazenda E eu vi que o Runescape Já fez uma publicação No site oficial Eu vou estar deixando Aqui embaixo na descrição Para você dar uma lida Porque vai dar uma ajudada E eles estão falando Em algum momento Olha a publicação O seguinte Como consigo os animais Para a minha fazenda Bem Você pode obter animais Caçando Evocando Cultivando cogumelos E matando animais Todas as opções acima Resultam na morte dos pais E no roubo dos filhotes Então muito provavelmente É o que eu estava pensando mesmo A gente mata dragão Para pegar um filhote Ou mata vaca Para conseguir um filhote de vaca Ou até mesmo coelho Talvez A gente mata coelhinhos E consegue pegar Um filhotinho para a gente E assim a gente vai Bancando a nossa fazenda É claro que alguns animais A gente tem a opção De comprar eles lá Da própria fazenda Mas outros A gente vai ter essa opção De matar os bichos Para conseguir os filhotinhos Deles E aí passar A criá-los Na nossa fazenda O que é muito interessante Olha só pessoal Que interessante Antes de tentar Mexer com o dragão Assim que eu entrei Na fazenda Apareceu aqui no meu chat Seus animais deram a luz A um filhote saudável Então eu acredito Que sim Mesmo o animal Sendo idoso Eles ainda procriam Vocês podem ver Que o Max Já ficou idoso E a fada Já estava Tá ligado Então ambos Ainda sim procriaram Beleza Então eu vou Remover o pipoquinha Daqui E vou colocar o pipoquinha Para crescer Lá no curralzinho E assim que o pipoca Pegar a fase Adolescente Eu vendo ele Porque se eu não me engano No adolescente É quando o animal Custa mais feijões Se eu vender ele filhote Dá tanto Se eu vender ele jovem Dá tanto E se eu vender ele adolescente É a fase que ele mais Vai me dar feijão em troca Tá ligado Então enfim Eu acho que pode funcionar Isso daí Aí pessoal O pipoca Acabou de ficar adolescente E eu acho que eu vou vender ele Ainda nesse estágio Aqui pro NPC Ele tá me oferecendo 27 feijões Se eu esperar ele passar Pra fase adulta Ele vai me oferecer Um pouco menos Então como o foco aqui Por agora É ganhar feijões E não ganhar XP Ou qualquer coisa do tipo Eu vou vender E aí eu vou esperar Que a fada E o Max Gerem outro filhote E pelo menos agora Nesse começo Eu vou ter que fazer assim Tá ligado Porque o único comerciante Que tá aqui Ele tá pedindo coelhos E as galinhas Por exemplo Elas já estão Adolescentes Mesmo que elas Gerem filhotes Eu não vou ter o que fazer Com os filhotes delas Não por agora Porque o único comerciante Que tá aqui É o de coelho Então quanto mais Eu deixar os coelhos lá Pra eles fazerem Mais filhotes Vai ser melhor pra mim Tá ligado Eu acho Enfim Eu tô perdido pra caramba Mano Olha só Jovens Você encontra Um zigomita Esporoso Caraca Que irado Eu resolvi fazer um teste Porque Como eu disse pra vocês Anteriormente Tava lá Que a gente podia pegar Evocando Caçando E cultivando É Como é Cogumelos E aí eu vim cá E peguei um zigomita Esporoso Não verificado Vamos verificar Vamos ver Zigomita Cogulominoso Aham Tipo de cercado médio Peso tal Velocidade tal Atratividade Ok Problema é que agora Não tem mais canteiro Eu já acabei de passar No canteiro de canifes E lá eu não peguei nada E aí eu vim aqui no canteiro De prefidinas De tirar um E consegui pegar Bacana Eu vou esperar Os meus cogumelos Crescerem E depois eu vou ver Se eu consigo uma fêmea Ou daqui é fêmea Ou daqui é fêmea Então eu tenho que conseguir Um macho Bacana cara Legal legal Ó pessoal Posso estar enganado Mas o que eu acho Que tá acontecendo É o seguinte Eu acho que os animais Depois de idosos Eles não se reproduzem Tá ligado Eu acho que reproduziu Aquela vez Porque a fada Tava idosa Mas o Max Ainda não Tá entendendo O Max Quando eu coloquei ele aqui Ele ainda tava como adolescente Ou adulto Não me lembro Então aí eles conseguiram recriar Mas depois que ambos Passaram a ficar adultos Aí eles pararam Sabe Porque tipo Já se passaram horas E até agora Eles não deram mais nenhum filhotinho Então eu vou aproveitar Que o comerciante Ainda tá por aqui E vou vender os dois Tipo Tudo bem que eles não Ele não vai me oferecer Muito feijões Porque eles estão idosos Mas é melhor do que Deixar eles lá parados Pra sempre Sendo que não vai resultar em nada E é melhor eles Vender eles de uma vez E ganhar pelo menos um pouquinho De feijão Tô com 209 Acho que não vou conseguir Comprar nada Não em relação ao Cercado grande As minhas ovelhas Eu tirei elas do cercado Porque elas estavam Na fase adulta E eu acho que eu vou Colocar elas pra cruzar Aqui no canteiro No cercado de criação E vou ver o que dá Tudo bem que o comerciante Lá não tá querendo Comprar ovelha Mas eu vou deixar eles Aqui Enfim Assim que der alguma coisa Eu pego o filhote Coloco lá no outro curral Pra ele crescer E tudo mais E deixo farmando ovelha Pra quando vier Algum comerciante De ovelha Eu já ter algumas prontas Pra assim que ele chegar Eu vender Aí pessoal Acabei de vir aqui Pros coelhinhos Acabei de hopar Pro mundo legado Porque os outros dois mundos Estavam lotados De pessoas Já matando coelhinhos E eu acabei de hopar Acabei de entrar Vocês podem ver aqui Tentando mudar de mundo Cheguei no legado Matei dois coelhinhos E consegui pegar Um filhote Não tô dizendo Que o legado é melhor Pra vocês fazerem Tô simplesmente falando Que foi uma coincidência Acabei de entrar aqui Matei dois E consegui pegar E eu vi que muita gente Cara Tá reclamando Que pra pegar os filhotes Tá muito difícil Eu dei uma sorte fodida De ter conseguido pegar Esse filhotinho Tá ligado Porque muita gente Tá tendo dificuldade Eu vi pessoas falando Que tá há horas Matando aranhas E não conseguiu nada Eu vi pessoas Que tão há horas Matando dragões E também Não conseguiu pegar nada Esse ovo que eu peguei Esquece Isso daqui não tem relação Nenhuma com a fazenda Os filhotes Independente de coelho Dragão Vaca Galinha Ovelha O que você tiver querendo pegar Vai aparecer Na sua mochila Não vai dar feixe Não vai dar nada Vai vir pra sua mochila O filhotinho do bicho Que você tiver matando Com o coelho Eu tive sorte Eu fiquei um tempão Matando vaca E não consegui pegar nada Fiquei uns 30 minutos Lá nos dragões E a única coisa Que eu consegui pegar Foi esse ovo Que me dá o pet Não consegui pegar O filhote realmente Pra fazenda E aí eu vim E aí eu vim aqui nos coelhos E tive essa sorte Do caramba Tive sorte também Nos bichinhos Dos cogumelos Nos igumitas Tenho que esperar O meu canteiro Crescer de novo E aí eu tento Mais uma vez Olha só pessoal Consegui um segundo Filhotinho de coelho Ainda não verifiquei eles Tomara que um seja fêmea E o outro seja macho Vamos ver o primeiro Macho E o segundo Macho também É que droga Não vou conseguir Colocar eles na fazendinha Infelizmente Mas pelo menos eu Eu Estou tendo sorte Com os coelhos Eu não estou aqui Há cinco minutos E já consegui um par Tá ligado Tudo bem que eu dei azar De dois serem machos Mas eu já consegui dois Os outros animais Estão realmente Bem mais difícil Cara Então eu acho que o coelho Por ser o primeiro animal Lá da fazenda O animal mais bobinho Ele não está com uma dificuldade Muito grande Pra gente conseguir os filhotes Mas os outros animais Estão com uma dificuldade Bem fodida Pra conseguir Eu vi muita gente reclamando Que não está conseguindo De maneira alguma Pegar os filhotes de dragão Ou de aranha Eu vi gente falando Que está há duas horas Matando bicho E não conseguiu Absolutamente nada Então realmente Eu acho que os bichos Mais fraquinhos Como a ovelha Ou até mesmo a vaca Como o coelho São mais fáceis de conseguir Mas o dragão Que é realmente O bicho mais Tipo Mais requisitado Mais taludão Mais forte da fazenda Ele vai ser realmente Bem mais difícil De conseguir Os filhotinhos Bom pessoal Então Considerações finais Sobre a fazenda Eu vou colocar Esses dois coelhos Machos Que eu peguei Aqui no No cercado pequeno E eu não quero eles Pra procriar Nem nada Eu quero simplesmente Que eles atinjam A idade adolescente E aí assim que eles Pegarem adolescente Eu vendo eles Para o comerciante Eu gostei do evento Gostei do minigame De como ele funciona Eu acho que várias coisas Poderiam ser diferentes Tipo Como conseguir Os animais Sabe Eu acho que Eu acho que está Muito limitado A gente tem que Ou caçar Ou matar Ou evocar Bicho Tipo Eu vi muita gente Falando que evocou Várias as ribeiras De Yaki E não conseguiu Nada Eu vi muita gente Falando que já matou Horas de dragões E também não conseguiu Nada Então realmente Está bem difícil E eu acho que Não precisava Sabe Ser tão difícil Assim Ser tão raro Conseguir Os filhotes Eu acho que Os coelhos Foi o que eu falei Para vocês Como eles são Os mais comuns São bem mais fáceis De se conseguir Os animais Que são realmente Um pouco mais complicados Estão bem mais difíceis De serem obtidos E tipo Eu vi gente caçando Chinchompa Que não conseguiu Então realmente Está complicado Sabe Eu também não gostei Dessa parada Relacionada ao Comprador Sabe É um comprador Por dia Só na nossa fazenda Podia vir três De uma vez Tá ligado Um comprador Que comprasse ovelha Um que comprasse vaca E um que comprasse coelho Sabe Porque com um comprador Só A gente fica muito limitado Por exemplo Aqui eu estou criando galinha Lá em cima Estou criando ovelha Aqui eu já estou com zigomita Aqui eu acabei de criar coelho E só os coelhos Eu vou poder vender Tá ligado Os outros animais Eles vão ficar tanto tempo Aqui nos currais Nos cercados Que eles vão ficar idosos Vão adoecer E tudo mais Porque não tem muita utilidade Sabe Ali no curral de criação Por exemplo Já tem duas ovelhas Como aqui eu tenho duas galinhas Eu não consigo colocar elas Também Para procriar Sabe Eu teria que retirar as ovelhas Para colocar as galinhas O que não faz sentido Porque tipo As ovelhas Por exemplo Estão ali para serem recriadas Tá ligado Quando elas geraram filhote Não tem o que eu fazer A não ser colocar esse filhote Em algum outro Cercado Tá entendendo E aí tipo Por exemplo As galinhas ali Ambas já estão adolescentes Tá perfeito Para mim tirá-las do cercado E vender Só que não tem um comerciante Querendo comprar galinha Só tem um querendo comprar Coelho Então não tem o que eu fazer Se eu deixar elas aqui Com o passar do tempo Elas vão passarem Para a fase adulta E aí depois de adulto Quando aparecer o comerciante Querendo comprar galinha Eu já vou receber um pouco menos Porque ele vai querer comprar Adolescentes E não adultas Então não tem opção Ou eu deixo elas aqui Ou eu retiro E guardo no banco Tá ligado É uma das únicas opções Porque lá Já está ocupado Nem para colocar as galinhas Para recriarem Para darem mais galinhas Eu consigo Tá entendendo Porque já está ocupado lá E aí se eu retiro a ovelha E volto as ovelhas Para o cercado Elas vão passar para idosas Entendeu Então tipo Não tem muito o que fazer Ou você coloca para criar Ou você deixa no criado Pega adolescente E vende Só que não tem comprador O único comprador que tem É o querendo coelho Tá ligado E se eu clicar com o botão direito E dispensar Não vem um outro comprador É só um comprador Por dia Se eu dispensar Ele vai embora e foda-se Acabou A fazenda vai ficar sem comprador Só amanhã Quando o dia resetar Que vai vir um outro comprador Para a nossa fazenda E nada nos garante Que vai ser um comprador Que está querendo comprar Ou galinha Ou coelho Ou ovelha Tá ligado Vai vir um comprador Aleatório Então tipo É realmente complicado Nessa parte Eu acho que eles podiam Dar uma modificada E colocar mais compradores Por dia na nossa fazenda Talvez eles modifiquem Eu acho que eles ainda vão mexer Em muita coisa Eles dependem do nosso feedback Como jogadores Para saberem O que tem que melhorar O que está ruim O que não está funcionando muito bem E o que eles podem Ou não melhorar Então acho que conforme For passando os dias Eles vão vendo No que eles erraram No que eles podem modificar E vão fazendo pequenas mudanças Eu acho que realmente Eles vão mudar Várias coisas aqui Da nossa fazenda Porque agora A gente está muito Muito limitado Não tem muito o que a gente fazer Tá ligado Enfim Apesar de tudo Eu gostei da atualização Está interessante Eu ainda tenho que explorar Todas as funcionalidades Eu ainda tenho que realmente Entender como funciona tudo Hoje é o primeiro dia De atualização Ainda tem muita coisa Para a gente explorar Tem muita coisa Para a gente entender Como funciona Com o passar do tempo Assim que eu vou ficando Um pouco mais Pro Aqui dentro da fazenda Assim que eu entender Um pouco mais De como ela funciona Eu vou fazendo Novos vídeos Para vocês Vou dando dicas Como farmar XP Ou como farmar feijões Independente do que vocês quiserem E enfim Esse primeiro vídeo Foi simplesmente Uma primeira impressão Eu ainda estou muito perdido Em relação a várias coisas Aqui da fazenda Mas com o passar do tempo Com o passar dos dias Conforme a gente for brincando Aqui dentro Do minigame A gente vai aprendendo Cada vez mais E enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Realmente ficou bem confuso Mas enfim Não tem muito o que eu fazer Eu ainda estou aprendendo Estou pegando o jeito De tudo aí Do minigame Mas é isso Muito obrigado por ter assistido Se você quer me dar alguma dica Ou sei lá Se eu falei alguma coisa errada Me corrija embaixo Nos comentários E é isso mano Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Valeu Falou Tchau Última tentativa Eu nunca venho fazer isso daqui Mas eu vi um pessoal Dizendo que conseguiu Pegar algum filhote Fazendo esse minigame Das arcas Então eu não sei Vamos ver se eu tenho sorte Eu tenho um minuto só É pouca coisa E tipo Eu não sei se vai vir realmente Algum bicho A gente pode tentar Ó O lebrilope Jura lhe servir Como agradecimento Por libertá-lo Lebrinho de estimação Companheiro desbloqueado Olha só Eu peguei um pet então É um companheiro Companheiro É um pet Lebrinho Ah Bacana Bacana jovem Lebrinho Ok Fica a dica pra vocês Então Quem tem Acesso a esse minigame Aqui no mercado geral Vem aqui Faz o minigame Das arcas E depois abre a arquinha Que tá do lado de fora Que você vai pegar um petzinho Cara E além do mais 500 feijões Porra Por que eu não vim aqui antes Brother Que isso E olha só Falando com o NPC Eu ganhei mais 3 feijões Mágicos Esse feijão mágico É o que faz o canteiro Crescer instantaneamente Plante em qualquer canteiro Para ver o que acontece Então fica a dica aí De novo pra vocês Aqui tem o membro Desse ano De 2018 Vão até o mercado geral Façam o minigame Das arcas Vocês vão ganhar 500 feijões 1 pet E 3 feijões mágicos Isso foi o que eu ganhei Pelo menos Pode ser que a recompensa Pra vocês Seja diferente Eu não sei E olha só Veio uma erva diferente Que que é essa Tostal Bacana velho Diferentinho Legal Bacana Show Com Cola Para Vá 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 Mira